Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Ó, tô aqui passando um protetor solar que a gente tá se preparando pra dar uma caminhada Oi pessoal, bom dia! E é isso aí, nós acabamos de chegar em um novo lugar e vamos sair para explorar e mostrar um pouquinho desse lugar pra você Já de antemão a gente vai pedindo vocês que estão chegando agora e não nos conhecem Eu sou o Luiz E eu sou o Potir, nós somos do canal Maracuã Motorhome É isso aí meu povo E a gente pede aquele apoio pra vocês Não se esqueça de se inscrever no canal pra receber conteúdos e lugares interessantes, bacanas que nós estamos passando Deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos aí, né pessoal? E a cidade que nós estamos agora é Vila Velha Aos pés do convento Região de muito, digamos assim, muito histórica Que aqui é tanto religioso, cultural Então aqui é muito rico, né? Nesse lugar que nós estamos Muito lugar bacana pra conhecer Inclusive as praias Então, tudo que a gente tiver oportunidade de gravar Vamos mostrar tudinho pra vocês E chega de papo E, Potir, vamos fazer o quê? Vamos passear, pessoal Isso aí, bora pro vídeo também Isso Bom dia Olha aí, a Fátima já chegou por aqui E a gente tá... Qual é a aventura de agora? Subiu, morre pra visitar o convento Isso aí, ó Daqui já tem uma... Já dá pra ver um pouquinho dele, ó Olha aí Já dá pra ver um pouquinho dele lá em cima Tem uma trilha Trilha não, né? Tem uma pista que leva lá Sobe carro, sobe tudo Só que final de semana Não tem como subir de carros particular Pela informação ali E finais de semana Você tem que subir de... Ou de van Ou a pé Pode subir a pé Não pode subir de bicicleta Então, é pra lá que nós estamos caminhando O Joel Tá com o pé doendo Disse que vai abrir mão do passeio Até lá, meu chefe! Pessoal, aqui tem um apoio Para motorhome aqui na prainha Vila Velha Tá? Então os motorhomes vêm pra cá Tem bastante motorhome aqui Tem variados do outro lado Então aqui o pessoal faz um ponto de apoio Aqui em Vitória Pra quem tá subindo ou descendo o litoral aí Desse nosso Brasilzão Já aqui é um lugar também Que tem uma feirinha que funciona aí Diariamente E lá ao fundo, pessoal Mercado de Peixe Então ali você encontra Todo tipo de pescado Muitos tipos de peixe Camarão É... Variadas coisas ali Você encontra por ali E aqui, ó Bem em frente Já tem O 38º Batalhão de Infantaria Né? Aqui do Exército E eu creio que hoje Deve ter Algum evento aí Que tem um ônibus chegando Com o pessoal civil aí Aqui é uma escola de formação Então pode ser que Tenha alguma formatura aí, ó Povo chegando Entrando aí E é isso aí, pessoal Aqui já Uns carros Antigos, né? Carros de combate aí Né? Canhões Aí tem um tanque aí E ali É a entrada do Do forte E é isso aí, meu povo Bora lá Aí a Praça General Tiburce E não fica parada aí Que o canhão tá apoiado pra gente Bora seguir Aqui Tem boa parte do pessoal também Que eu acho que tá se dirigindo lá Pra ir ao forte Porque O acesso é por aqui Aqui Tem essa praça aqui Essa praça aí Ela tá tendo uma reforma Que é uma área muito grande Pra lá Tem museu Dá pra ver lá no final Lá uma locomotiva antiga Tem todo um histórico Aqui nesse lugar Certo? Então Bora explorar um pouquinho aqui Aqui, pessoal Já é a entrada Do Convento da Penha Datada aí De 1952 Esse portal aí Mas a construção Ela se deu Há muito mais tempo Então a gente vai Vamos fazer Essa subida aí Do Aqui Tem uma Uma portaria Onde o pessoal Paga aí Pra poder subir De van Os valores ali Entre seis e quatro reais Só que Nós vamos subir A pé Uma coisa aí Eu acho que dá um quilômetro Três e duzentos Mais ou menos É arborizado Tá de manhã cedo E bora subir Tem uma entrada aqui Pra Casa Verde Fica lá Embaixo Só que agora A gente tá fazendo Esse trajeto aqui Da subida Tem essa opção aí Ou então Você tem a opção De ir pela Ladeira da Penitência Você escolhe o caminho Que quer fazer Vai isso aí Vamos dar uma olhada ali Ver o que que fala Portão da Penitência Gruta Ah, aqui tem a gruta Será? Eu acho que a gruta É descendo A gente desce lá Olha aí Olha aí o pessoal Pega aí A viatura aí Pronta pra subir E aí é caminho Tem um bicicletário aqui Não pode subir De bike Então Vamos devagar Por aqui pessoal Aí a van Que faz o transporte aí Do pessoal Já tá descendo E Aí eu vou Vai aquela informação Qual o caminho Que você quer subir O caminho Da estrada Da penitência Pessoal A Poti E a Fátima Preferiu subir aqui Pela estradinha E Opa Subir aqui pela estradinha E descer pelo caminho Da penitência Olha aí Muito arborizado Alguns Monumentos ao longo Do caminho Algumas pinturas Que nós vamos Encontrando aqui Nessa subida E Creio que a gente Já tá chegando Bem na parte superior Aí da Da Aonde que fica Exatamente o convento Parte alta Fazendo menção aí Ao Estado Espírito Santo Muito Muito bacana Uma visão Bem bacana Desse lugar aqui Florestas O caminho O caminho todo Ele É assim Arborizado Muito Muito bacana E Os animais Provavelmente Se encontravam Na região Hoje São muito antigos Hoje é uma Cidade urbana Os animais Se afogentaram Em outros lugares Pessoal Aproveita Aqui O morro A entrada É franca E o pessoal Aproveita Também Pra fazer Atividade física Não pode Subir de bike Mas correr Pode Subir Caminhando Pode E olha aí Galera aí A todo vapor Fazendo aí Seus Treinamentos É isso aí Pessoal Alcançamos Aqui A parte superior Aqui De chegando Ao covento Ainda tem mais Uma subidinha Ali E aí Poti Como é que foi Subir Caminhando Tô morta Morta? Tá nada Tá respirando Tá vivo E aí Fátio Foi fácil Fácil É isso aí Vamos mostrar Um pouquinho Daqui de cima Por ali É por onde Que nós Chegamos A subida Já na entrada Que tem um Um ar lembrancinha Um gift shop Ali Snack Lunch E vamos mostrar Um pouco Desse lugar Aqui Por cima Que é uma visão Muito bacana De toda a cidade Ali Já tem Um santuário Um altar Deve ter missa Campal Por aqui Tem uma visão Ali É a área Religiosa O acesso Temos ali Somos Capixaba E o convento Propriamente dito Tá ali No alto Da pedra Ali E ali É um presépio E é o que a gente Encontra por aqui Vamos começar Por aqui Aqui no alto Tem a capela De São Francisco Lá dentro Tem uma Uma imagem Do santo Faça a sua doação E ali fica Que é o interior Da capela Bem pequenininha E é o que tem Aqui dentro Pessoal Aqui faz Uma menção Da capela De São Francisco Datado de 1558 Aqui Cemitério São Francisco Aqui de cima Você tem uma visão Da terceira ponte Que atravessa Pro lado De Vitória Aqui também É a entrada Do Do porto E ali É o Morro Do Moreno Onde que fica As antenas E o controle De todos Os navios Que entram No porto Aqui Já é um mirante Um pouquinho mais alto Do que a gente estava Que estava mais ou menos Para ali Com essa visão Da terceira ponte E o que é legal Aqui pessoal Aqui tem outro mirante Um pouquinho mais abaixo Que vocês vão Poder ver Só que ele Já é na parte Da pedra Então daqui Você tem uma visão Ali do Outro lado Que é Vitória E é muito bacana Pessoal Uma visão Top Olha aí Bonito né Puti Vamos tentar Tirar uma Vamos registrar Aqui Esse momento Show né Puti E agora Vamos a parte Principal Da subida Aqui Que é Visitar lá O convento Certo pessoal Bora lá Hashtag Somos capixaba E uma visão Dessa parte aqui Agora a gente vai Entrar aqui nesse portal Que dá acesso Lá à área religiosa Então Bora lá Aqui pessoal A gente já está chegando Na parte mais alta Tem uma outra porta ali Já tem Informação ali De sanitários Lateral E é por aqui Até um detalhe Interessante Que tem um corrimão Aqui Que divide A subida Então você tem que subir Pelo lado esquerdo E aí desce No nosso caso Que está subindo Fica o lado direito Então deixando sempre O corrimão aí Do lado Da mão direita E aí Uma visão Dessa parte Aqui É o acesso Por onde nós chegamos E bora terminar De subir Aqui à direita Já para quem chega Tem a sala Dos milagres Então Muitas fotos Muito bacana Pessoal Muito legal mesmo Isso aí Aqui já tem uma sala De exposição Os livros Imagens Ensino Tem um convento E daqui de cima também Você tem Uma visão Da cidade Olha Poti Daqui tem uma visão Lá da fábrica De chocolate Garoto Olha lá Lá também Aceita a visitação Eu acho que tem que agendar Olha aí Olha aí Muito Muito bacana Já tem uma visão Já tem uma bela visão Daqui De Vitória Aqui dentro Tem uma sala Cada pedra colocada Na construção De uma cidade Com uma letra Do alfabeto Da civilização E aqui dentro É um presépio Muito bacana Muito bem montado E aqui uma visão Vou mostrar aqui também Como que é Teto Tudo muito Muito bacana Pessoal Isso aí Bora aqui E já é uma parte Mais alta Que tem uma visão Aqui Da cidade Olha aí Muito Muito bacana Essa aqui É a subida Da terceira ponte A gente está filmando aqui Está acontecendo a missa Aqui no alto Do convento Aqui já tem uma parte superior Ali A escada Que dá acesso Aonde que está acontecendo A missa E mais Uma visão aqui Que a gente tem a visão ali Do Morro do Moreno Ele vem ali Bom pessoal A gente subiu pela pista Lá onde que os carros Têm acesso E falamos que desceremos Pela trilha aqui Da penitência Aqui É a última placa Que tem Que é a sétima alegria Coroação da Virgem Marculada do Céu E agora É hora de fazer a descida Está bem por aqui É um caminho de pedra Então Bora descer Aqui já uma outra visão Dessa descida Que é bem íngreme Alternada entre Essa rampa Esse caminho de pedra E escadas Ali já A Poti E a Fátima Um pouco mais a frente E não é tão fácil não A subida lá É mais Por onde os carros passam Realmente é bem mais tranquila Do que aqui Daí também O caminho da penitência Não é o nosso caso aqui A gente está passando Não com esse propósito Mas Para mostrar para vocês também E É um lugar também de reflexão É um lugar também muito bonito Para passar Para deslumbrar aí Essa natureza O caminho é todo ele bem Fechadinho Arborizado E aqui É a hora também de Você caminhar E contemplar aí As maravilhas De Deus Aproveitando aqui Que a gente deu uma paradinha Aqui no caminho Para poder falar Que nós Não mostramos lá O salão da igreja Propriamente dito Está no horário de missa Muito cheio Inclusive lá também É muito pequeno Então em respeito A missa As pessoas que estão Em oração A própria imagem Das pessoas Que a gente também Não tem autorização Para chegar e sair filmando Então a gente Não mostrou a parte interna Lá do salão Mas eu tive a oportunidade De ver Uma decoração Muito bonita E tem aí na internet Para quem quiser Ter acesso Ver como é que é por dentro A parte aí Da igreja Ali do salão Aqui no convento Da Penha Em Vila Velhas Então Fica aí Essa observação aí A respeito lá Das imagens lá dentro E vamos terminar Esse caminho Da penitência Bora lá Bora Olha a alegria Da cidadã Debaixo De uma jaqueira É Tu faz assim Só cuidado Que Essa frutinha Caindo na cabeça Não é nada agradável Mas estão todas verdes Por enquanto Alguns momentos depois Aqui pessoal É a casa da memória Então Traz toda a origem Olha A Poti e a Fátima Já embarcando ali No bonde Que traz a história Do Espírito Santo Desde a origem Aí O fundador E tem várias fotos Relatos Muita história Aqui para contar Desse lugar Então pessoal Uma visão aqui Dessa praça Aonde que tem Que fica aqui Dentro da casa Da casa da memória Eles tem aqui Esse exemplar Também Desse bondinho Que circulava Aqui na Grande Vitória Um canhão aqui E no interior Da casa Tem muita história Também A respeito Da evolução Do estado Aí Do Espírito Santo Datados aí De muito tempo Tem uma exposição Itinerante também Que fica aí A cada três meses Ela é Renovada Hoje Está tendo uma Exposição Nas outras salas De origem japonesa Isso aí E esse painel Muito bacana Isso é o que encontra Aqui no interior Da casa Descobrindo Um novo mundo As capitanias Aqui alguns instrumentos De navegação Isso aí Muito bacana Daí o nome Casa da memória Bom pessoal Então foi a oportunidade De mostrar para vocês Um pouquinho Do que a gente Encontrou aqui Por Vila Velha No Espírito Santo Mas tem muito mais Conteúdo aí Pela frente Né Poti? Tem muitas coisas aí Pessoal E muita novidade Também Para você Isso Tem mais lugares aí Que a gente visitou Por aqui Mas para não ficar longa A gente vai encerrar Esse vídeo por aqui E posteriormente A gente mostra um pouquinho Mais aí para vocês Tá bom? Ó Mas se chegar até o final Desse vídeo Pessoal Compartilha O que vocês Assistiram aí Esse vídeo Comente Deixe o seu like E se você não for inscrito Né Poti? Sim Se inscreva No canal Pessoal Não se esqueça não É isso aí Então vamos fechando aqui Deixando aquele grande abraço Para vocês E um grande beijo E até o próximo vídeo Show de bola Pessoal Tchau Tchau